Eu vou falar sobre a última parte que envolve uma arquitetura, que é a arquitetura baseada em mensagens, que ela vai ser importante para o que vocês vão fazer agora. Então a ideia básica é que quando você trabalha com componentes, você pode pensar da seguinte maneira, o tipo de conexão que a gente fez até agora, é um tipo de conexão que você pede alguma coisa e o cara te devolve, não é assim? Então eu tenho uma interface provida, eu tenho uma interface requerida, o cara que tem interface requerida ele tem lá, ele solicita um negócio para o cara que tem interface provida que devolvem para ele o resultado, não é assim? Concorda comigo? Bom, só que existe uma outra forma de fazer essa mesma coisa usando o que a gente chama de eventos, que na verdade vai dar origem à arquitetura baseada em mensagens e o conceito de barramento, certo? Então, os componentes, eles podem se comunicar através do broadcast, ou da difusão de eventos. Então um componente pode avisar assim, olha, aconteceu um certo evento, pá, e aí os outros são comunicados desse evento, ficam sabendo desse evento e vão fazer alguma coisa em relação a isso, certo? O processo começa com o componente que anuncia o evento, ele fala, olha, tem alguma coisa acontecendo, e aí o componente que foi notificado toma uma atitude, certo? E aí dispara as operações. Isso é baseado num design pattern. Todo mundo sabe o que é design pattern, né? Eu já perguntei isso, vocês viram isso na disciplina de orientação a objetos, né? Então esse é um design pattern chamado Observer. Vocês chegaram a ver o pattern Observer? Chegaram? Então no pattern Observer, basicamente você tem um cara que a gente vai chamar de Subject, que é quem eu estou observando, e um outro que observa, que é quem vai receber as notificações, certo? Notem que todo esse processo de Subject e Observer é feito através de uma especificação de interfaces, e aí vai ter um camarada lá que implementa o Subject e um camarada que implementa o Observer, tá? Na representação de componentes, no ML padrão, não tem isso, mas no Corba Component Model, que eu já mostrei pra vocês aqui, eles acrescentaram essa especificação para eventos. O que que acontece? O cara que gera eventos, que anuncia eventos, ele tem um, ele tem esse símbolo que é uma espécie de um diamante, certo? Então, esse cara, ele anuncia eventos. O cara que recebe a notificação de eventos, ele tem esse símbolo ao contrário aí, tá certo? Que ele recebe a notificação. É muito importante vocês entenderem que isso é exatamente o inverso do que vocês fizeram no outro caso, tá? O cara que gera o evento, ele tem que ter um método ATTACHE, por quê? Porque qualquer um que queira ser notificado desse evento, vai se acoplar a ele e vai receber as notificações, tá? O cara que tá observando, ele tem que ter um método UPDATE. Esse método UPDATE vai ser chamado pelo cara que notifica. Note que quando você gera o método ATTACHE, vejam ali, que você tem, o ATTACHE recebe como parâmetro um observa, concorda? Ele não observa como parâmetro. Então, ele tá recebendo um cara que tem a interface observa, certo? Então, toda vez que acontecer um evento que ele quiser avisar o cara, ele vai chamar o UPDATE pra avisar o cara. É o pattern observa, tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom. Antes de fazer esse caso da indústria, eu queria que vocês tentassem aí, esse aí não é pra entregar, mas eu queria que vocês fizessem aí. Alguns me entregaram, né? Então, eu vou fazer aqui mesmo. Eu vou fazer com vocês aqui, a parte onde a gente, eu vou fazer o desenho aqui, como seria aquele framework que a gente fez usando eventos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, esse caso, que é o caso da indústria, que eu vou chamar. Imaginem esse caso aí. É um caso clássico. Não sei se vocês conseguem ver os componentes, mas é um caso clássico quando você faz esse tipo de coisa. Por exemplo, imaginem que tem um componente que fica monitorando a temperatura de algum lugar. Isso é muito comum na indústria. Por exemplo, imagina uma grande fábrica. Você pode ter, inclusive, hardware que fica monitorando a temperatura de uma caldeira, tá certo? E ele vai gerando eventos a todo momento, dizendo, olha, agora tá tanto, agora tá tanto, agora tá tanto. E vai despachando esses eventos. Tem alguém, que ali eu coloquei um componente ali no meio, que tá fazendo estatística, por exemplo. Então, aquele estatístico, esse componente que vocês fizeram aqui, ele podia ficar no meio recebendo esses eventos e fazendo médias. Por quê? Porque, sei lá, vai ter um cara lá no canto que tá monitorando se esse componente... Pode ter um cara que fique mostrando na tela, né? A média. Sei lá, tem um cara que tá vigiando as caldeiras, e aí tem um componente que fica tirando a média, pra não ficar mostrando o tempo todo, a cada, sei lá, dois segundos, ele vai calculando a média, a cada dois segundos ele atualiza a tela. A cada dois segundos ele atualiza a tela, né? Mostrando a média daquela fração de tempo, por exemplo. Então, vocês estão vendo que eu posso fazer um pipeline de componentes, onde um vai notificando o outro. Podia ter aí no meio um outro componente que fica verificando se a temperatura passou de um certo limite, né? Ele podia estar nesse mesmo pipeline, no fluxo, né? E aí, na hora que a temperatura passou do limite, ele pode avisar um outro sistema pra solar o alarme, né? Pra um negócio. O que vocês vão ver nesse tipo de arquitetura é que, às vezes, alguém manda um evento e tem um monte de gente que fica monitorando esse evento, certo? Por isso, é muito comum isso criar um estilo arquitetural chamado estilo arquitetural baseado em mensagens. Qual a ideia do estilo arquitetural baseado em mensagens? A ideia é que a comunicação vai ser realizada através da troca de mensagens. Então, imagina que os componentes, ao invés de ficar aquele negócio de eu peço uma coisa que ele me devolve, tudo vai ser feito na base da troca de mensagens, tá certo? E isso é típico de aplicações assíncronas. Vocês sabem a diferença entre uma aplicação síncrona e uma aplicação assíncrona? Quem é que pode me dizer? Ela pode executar várias tarefas ao mesmo tempo, certo? Mas não é essa a única... É. Mas por quê? Isso é uma consequência, né? O que que gera essa consequência? A síncrona não tem resposta, a síncrona tem... Hã? A síncrona você manda uma mensagem e recebe uma aula ou uma... Não é... Você não fica esperando uma resposta, né? A gente disse que a síncrona, síncrona, sem o A, né? O síncrona, ela é bloqueante. O que que é bloqueante? Eu chamo... Eu peço uma chamada de serviço e o meu processo atual, ele bloqueia e para enquanto o cara não me dá a resposta. Então, eu chamo, ele bloqueia, certo? E aí, quando o cara terminou e respondeu, aí volta e aí eu continuo. Ele é bloqueante. O assíncrono, ele não é bloqueante, tá certo? Por isso que mensagem é muito bom para assíncrono. Eu posto a mensagem e esqueço. Eu não vou ficar esperando ninguém me dar a resposta nenhuma nem fazer nada. Eu joguei a mensagem lá, certo? Aí o outro recebeu a mensagem e faz alguma coisa. Mas é tudo assíncrono. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que existe o conceito de barramento de mensagens. Um message plus. Qual a ideia do barramento de mensagem? A ideia é que esse evento que eu estou falando, essa mensagem que eu estou falando, ao invés de eu ficar conectando um componente direto com outro componente, ligar A, B, B, ao invés de ficar ligando assim, como as mensagens são jogadas no barramento. Então, você tem um barramento, todo mundo se pluga nesse barramento e você joga as mensagens como se fosse um grande espaço de mensagens. Mas se todo mundo está no mesmo barramento, como é que alguém sabe que aquela mensagem serve para ele? Quem é que pode me dizer? Como é que um componente sabe que aquela mensagem serve para ele? Exato. Geralmente, as mensagens, elas são categorizadas, certo? A gente chama de tópicos, a gente tem tópicos, certo? Então, ou tipos. E aí, o cara que está ali monitorando, quando chega uma mensagem naquele tópico ou uma mensagem daquele tipo, ele sabe que ele vai processar aquela mensagem. Então, ele pega aquela mensagem de barramento e processa. Está certo? Então, o que acontece é que o serviço pode postar mensagem no barramento e aí, quando ele posta, ele faz o broadcast e essa mensagem pode chegar em qualquer um que está no barramento. Ou pode coletar mensagens de barramento e fazer alguma coisa com essas mensagens. Então, isso permitiria que o processo funcionasse de uma forma onde todo mundo está no barramento. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui de como seria. A gente poderia ter, por exemplo, um barramento, para esse caso da indústria, onde tem um careta aqui que gera mensagens da temperatura. Então, ele está monitorando lá uma mega caldeira e ele fica dizendo, olha, a temperatura é essa, a temperatura é essa e ele fica monitorando a temperatura, certo? Da caldeira. Aí, o que acontece é o seguinte. Vai ter um outro componente aqui que fica coletando essas mensagens, por exemplo, no monitor e fica verificando se tem alguma coisa que está cuja temperatura foge do padrão, de algum parâmetro que eu coloquei lá. Ah, ficou muito quente, certo? Aí, na hora que se acontecer isso, ele vai postar uma mensagem no barramento dizendo, vai explodir, por exemplo, bota lá a mensagem, vai explodir o negócio, então ele posta a mensagem. Aí, tem um outro cara aqui, que é, sei lá, uma sirene, está certo? É uma sirene lá, um negócio assim para, ó, 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 quando recebe. Note que esse cara que é a sirene, né, ele não vai ativar com qualquer mensagem. É por isso que as mensagens são organizadas em tópicos. O cara que é a sirene, ele vai ficar monitorando a mensagem do tópico vai explodir, por exemplo. Está certo? Quando vem uma mensagem do tópico vai explodir, aí, solta a sirene, aí o pessoal sai correndo. Tá, entendeu? Vamos entender como é que é? Mas esse pipeline, ele, inclusive, em alguns sistemas, tem isso em várias camadas de pipeline, assim, de service bus. Sistemas podem fazer o que chama de Enterprise Service Bus. A ideia de Enterprise Service Bus é uma ideia muito difundida e que pensa na ligação de sistemas inteiros. Aí, a gente não está falando só de componentes. A gente está falando de grandes sistemas que se ligam. Então, tem empresas que oferecem soluções de Enterprise Service Bus. Você pode comprá-lo, tem algumas que eu chamo ofensores que você instala. Ele pode gerenciar grandes grupos de sistemas e ele gerencia a fila de mensagens. Está certo? Porque nem, às vezes, você tem que ter uma fila, porque às vezes o cara tem que esperar, bota a mensagem na fila. Por exemplo, eu não consigo processar todas as mensagens que eu recebo. Aí, fica uma fila ali e eu vou consumindo na medida que dá. Está certo? Mas você também pode ter um bus ou um barramento de mensagem dentro do seu sistema ligando os componentes. Está certo? É muito comum sistemas, por exemplo, esses RPs, terem um barramento. Alguém fez um pedido, aí o pedido entra no barramento. Está certo? Aí, tem um outro sistema que fica monitorando o pedido. Por exemplo, tem um sistema que faz verificação de estoque. Ele já fica monitorando, opa, tem uma mensagem aqui de pedido. Ele vai lá e verifica se tem estoque. Tem estoque? Tem. Aí, joga uma mensagem dizendo que está disponível no estoque. Aí, tem um outro cara que vai fazer cobrança. O cara lá, muito bem. O pedido foi feito, tem estoque, vou disparar a cobrança. Aí, joga. Então, as pessoas vão pegando e jogando o barramento. Pegando e jogando o barramento. Isso permite que você faça um sistema também bastante desacoplado. É fácil conectar as coisas. Porque, na verdade, você não precisa ficar especificando interface muito complicada que vai ligar um cara no outro. Você só precisa dizer assim. Eu vou entrar nesse barramento, que tipo de mensagem eu vou receber, o que eu vou fazer e o que eu devolvo para o barramento. É muito fácil. Entenderam? Tem vários padrões, em várias áreas. Tem na área comercial, na área industrial. Aquele HL7 ali, é na área de saúde. Grande sistema de saúde. Então, você tem padrões que fazem que você possa fazer trocas de mensagens entre sistemas nas várias áreas. Está certo? Bom, então agora, com isso, a gente encerra o último bloco. E eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. E...